Olá, bom dia pra você que nos acompanha aqui pelas redes sociais e no Informa Alfenas primeira edição de hoje, Alfenas chega a 414 casos confirmados de covid-19 em novo boletim divulgado pela prefeitura. Machado decreta o fechamento de atividades não essenciais durante sete dias devido ao aumento no número de casos de contaminações pelo coronavírus. Alfenas ganha duas ciclofaixas em comemoração ao dia dos ciclistas e o workshop é realizado em Alfenas para auxiliar os tutores a respeito da nova rotina dos pets durante a pandemia. Não perca o Informa Alfenas primeira edição vai ao ar ao meio-dia pela TV Alfenas e com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!